A Saudade Mata Mata mais do que é veneno Mas quem deita no amor Não pode ver sofrendo Eu sou um apaixonado Gosto de curtir a vida Mesmo vivendo distante Da pessoa mais querida Eu dei a volta por cima Nunca caí no fracasso Enquanto um homem despreza Tem mais de mil com meus braços A Saudade Mata Mata mais do que é veneno Mas quem deita no amor Não pode viver sofrendo A Saudade Mata Mata mais do que é veneno Mas quem deita no amor Não pode viver sofrendo É separar de todos os apaixonados Do Tumalhão Eu sigo aquele ditado Que hoje virou mania Sou preso desse jeito Pra que trança por batia Eu sou um apaixonado Mas posso viver sozinho Só dispensa o meu amor A quem merece carinho A Saudade Mata Mata mais do que é veneno Mas quem deita no amor Não pode viver sofrendo A Saudade Mata Mata mais do que é veneno Mas quem deita no amor Não pode viver sofrendo A Saudade Mata Mata mais do que é veneno Mas quem deita no amor Não pode viver sofrendo A Saudade Mata Mata mais do que é veneno Mas quem deita no amor Não pode viver sofrendo Uuuuuh